Já, peraí, peraí, deixa eu falar. Um banho de chuva para refrescar. Agora eu vou ensinar como se cai com estímulo. Oh meu, vai e volta. Bis, bis. Oh, eu diria que aquela água fosse limpa, daí a gente podia trazer aqui. Vai, tá filmando ainda, vai, bis. Bis. Ah, uh, uh. Uh, uh, uh. Ah, eu não me saí com a água. Uh, uh. Ai, bis.